Olá amigos da TVL, está começando meia hora esportiva. A partir de agora vamos abordar os campeonatos regionais com destaque para o futebol de Santa Catarina que tem rodada importante neste final de semana em jogos válidos pelo quadrangular final e também pelo hexagonal. No quadrangular o Metropolitano tenta uma reação, uma reabilitação, sonha ainda com o que a gente trata ou pelo menos denomina quase impossível. Mas matematicamente o Metropolitano ainda está vivo na competição. Não depende só de suas forças, depende de duas vitórias nos jogos que restam e torcer para que o Criciúma não perca suas partidas na sequência do campeonato. Nessa combinação o Metropolitano estaria numa possível final do campeonato catarinense de futebol. Hoje no meia hora o nosso convidado é o Marciano Regis, repórter da Rádio Urbanal Arca da Aliança. Marciano, muito obrigado por estar aqui. É um prazer, eu que agradeço o convite e a gente poder estar aqui falando do nosso esporte aqui do Metropolitano e também falando do nosso esporte aqui da nossa cidade e os campeonatos que estão chegando à reta final, Minos. Pois é, você tem acompanhado, é um dos reportes que acompanha aí com a imprensa de Bumbanal, os preparativos, treinamentos do Metropolitano e nós vamos falar sobre a preparação, os bastidores do Metropolitano para esses dois jogos que restam. O Marciano também acompanha o campeonato estadual de futsal, está começando aí mais uma edição da Divisão Especial e estamos já com a terceira rodada programada para o campeonato amador da LBF. Vamos começar falando do Metropolitano. Deu mais certo no teu entendimento, Marciano, ou o Metropolitano errou mais nesse campeonato? Olha, Minos, até dentro das características do campeonato que foi bem diferente dos outros campeonatos estaduais dos outros anos devido à mudança na fórmula, acho que o projeto que o Metropolitano fez para a competição, ele deu muito certo. É claro que essa reta final, e aí é um papo aqui para a gente ter de meia hora, ou muito mais de meia hora aqui para a gente discutir em relação ao porquê que não está dando certo nessa reta final no quadrangular. Aí vai começar a esbarrar na questão financeira, na questão de quem tem mais jogadores com qualidade na hora de acabar podendo definir e definir a favor da equipe. Mais elenco, por exemplo. Mais elenco, por exemplo. Jogadores diferenciados que possam vir do banco e fazer a diferença na necessidade do treinador. Então são diversos os fatores que fazem com que o Metropolitano o próprio investimento. Agora, que se tem que parabenizar o grupo, tem que se parabenizar a diretoria, a comissão técnica, pelo trabalho feitando o campeonato estadual, porque chegar entre as quatro forças, onde você tem cinco equipes disputando a primeira e a segunda divisão do futebol nacional, Minos, é um trabalho realmente aí que tem que ser valorizado e tem que dizer que foi muito mais positivo do que negativo essa participação do Metropolitano no campeonato. É, talvez criou-se uma expectativa com a campanha do Metropolitano na fase de classificação, onde terminou em primeiro lugar. E aí, quando foi para o quadrangular, perdeu dois jogos para o Criciúma e empatou dois com o Figueirense aqui no SESI e fora na estreia com o Joinville. Talvez, por conta dessa campanha boa no primeiro turno, a expectativa, o que se esperava, era de uma equipe com melhores resultados nessa fase. Todos sabiam, Minos, de que o Criciúma vinha muito forte para essa reta final, apesar de não estar jogando um grande futebol, que o Joinville tem uma grande equipe que viria aí acertadinho para essa reta final, o Figueirense não se discute, é uma grande equipe também do futebol de Santa Catarina e viriam arrumadinhos. E o grande problema do Metropolitano, se a gente for falar especificamente aí nessa reta final, Minos, foi justamente a sequência de lesões de jogadores importantes, como o próprio Maurinho, o próprio Reinaldo, que ficou de fora de algumas partidas do campeonato, o Junior Fel, que foi, para mim, o grande destaque do campeonato catarinense, falando em Metropolitano, foi, para mim, o grande destaque, acabou se lesionando e aí passou uma certa insegurança novamente para o setor defensivo. Então, eu acho que a falta de peças dentro do grupo atrapalhou muito o Metropolitano nessa reta final de competição. Agora, amanhã tem um jogo decisivo, é tudo ou nada para a equipe. É, e quem chegou não deu conta do recado. O caso do Washington, o próprio Tiaguinho, que figurou aí no banco no último jogo, mas, de acordo com o técnico, a Bel não está apta para jogar. Essas duas contratações têm trazido muitas polêmicas, inclusive no nosso meio da imprensa também, que a gente tem debatido muito essas duas contratações que o Metropolitano fez. É claro que é muito difícil você, no momento comum, em reta final de campeonato, você ir para o mercado buscar jogadores que chegam realmente e decidam, até pelas custas financeiras. O Metropolitano tem declarado publicamente que é mais de 100 mil de déficit por mês que o clube tem dentro do campeonato catarinense. Então, você imagina, se você já tem 100 mil, mais de 100 mil de déficit por mês, aí você vai ainda no mercado para tentar buscar algum jogador para 3 ou 4 partidas, ou 6 partidas que foi esse quadrangular final, é difícil você trazer um jogador que vai acertar realmente. Agora, que tem que também fazer uma análise da contratação do Tiaguinho, que é um jogador que estava desde junho do ano passado sem jogar uma partida completa, inclusive, Minos, isso precisa ser discutido realmente e ver quais foram os fatores que o Metropolitano teve para buscar o Tiaguinho para reforçar nessa reta final. Especificamente nesse quadrangular, o Metropolitano até criou, a prova foi no último jogo contra a equipe do Criciúma, que não cese, mas acabou perdendo uma infinidade de gols, acabou tropeçando, vacilou lá atrás e não pode nessa hora contra os chamados grandes que chegam para buscar o título e teve, tem que se colocar na conta aí, o erro da arbitragem em Criciúma. Ah, com certeza, né? Eu acho que esses dois jogos do Criciúma foram dois jogos um pouco diferentes, porque a gente esteve em Joinville, Minos, vocês estevem junto comigo lá ao lado do Belmiro também, a gente esteve lá, o Metropolitano conseguiu fazer um jogo equilibrado contra o Joinville. Depois, recebeu o Figueirense aqui, também conseguiu fazer um jogo equilibrado, poderia ter saído vitorioso aqui em Blumenau, o jogo de Joinville poderia ter saído vitorioso, mas o Joinville também não ousou muito e aí o esquema que o Abel montou lá foi um esquema muito mais defensivo, se preocupando mais com o empate que com a vitória, mas aqui em Blumenau o Metropolitano jogou para cima, acabou pagando o preço de tomar um gol numa falha e aí não conseguiu ter forças para tentar buscar a vitória aqui na série de Blumenau. Aí foi para Criciúma, né? Chegou lá em Criciúma aquele erro de arbitragem que, sem dúvida nenhuma, né? Abalou muito o elenco, abalou, a equipe não teve força para suprir ou absorver aquele momento, veio para Blumenau com um espírito até, um espírito de não vamos ganhar, vamos vencer e criou diversas oportunidades, poderia ter um resultado melhor se tivesse saído na frente do marcador, mas o golpe veio e mostrou realmente como aquele erro da arbitragem lá em Criciúma, ele acabou abalando o grupo que a partir do primeiro gol do Criciúma, a equipe acabou realmente se perdendo um pouco dentro da partida, criou mais diversas oportunidades até pela fragilidade da marcação do Criciúma, mas a equipe acabou sentindo o golpe e aí tomou quatro gols. Marciano Regis é o nosso convidado hoje aqui no programa Meia Hora Esportiva, ele é repórter da rádio Blumenau, Arca da Aliança. Vamos conferir a rodada do final de semana, já na abertura do retorno, ou quinta rodada desse quadrangular final do Campeonato Catarinense de Futebol, que marca para este sábado, a partir das quatro horas, Figueirense Metropolitano no estádio Orlando Scarpelli, Leandro Messina Perrone apita o jogo, e em Joinville no domingo, quatro da tarde também, Joinville e Criciúma. O quadrangular final do Campeonato Catarinense de Futebol tem na liderança o Criciúma, que com duas vitórias diante do Metropolitano acabou assumindo a ponta com sete pontos. O Joinville é o segundo, tem seis, o Figueirense cinco, o Metropolitano está com dois pontos conquistados, frutos de dois empates. Na estreia contra o Joinville, 0x0 na Arena Joinville, e aquele empate 1x1 aqui no estádio do SESI, diante do Figueirense. Agora, na abertura do retorno, jogos programados para este final de semana, a expectativa de uma reação do Metropolitano, que, como eu disse na abertura do programa, precisa vencer o Figueirense neste sábado, ganhar do Joinville na última rodada aqui em Blumenau, no estádio do SESI, e torcer para que o Criciúma não perca seus compromissos pela ordem Joinville e Figueirense. É possível essa combinação? É possível. Ou é muita coisa? Não, é possível, né, Minosso? A gente sabe da qualidade dos adversários que o Metropolitano tem pela frente, agora é possível, sim, que o Metropolitano possa ir lá conseguir. Se a gente for lembrar, né, a primeira fase, quando o Metropolitano perdeu lá por 3x2, Minosso, você estava lá também, o Metropolitano fez um jogo muito equilibrado, e, por incrível que parece, tomou três gols por falhas individuais. Então, se a gente fosse tirar as falhas individuais, seria 2x0 para o Metropolitano, apesar do Figueirense também ter tomado os gols com algumas falhas, mas seria, né, 2x0 para a equipe do Metropolitano. Ah, mas, né, é outra situação, a equipe do Figueirense conseguiu encaixar um pouco melhor do que aquela situação, né, na primeira fase, mas o Vinicius Eutropo tem diversos problemas para montar a equipe para amanhã, isso é bom a gente colocar também, né, principalmente no setor ofensivo, ele tem dúvidas para ver quem que ele coloca no comando de ataque, o Abel tem o retorno do Júnior Fel para dar mais segurança no setor defensivo, o Maurinho vai para o jogo, né, mesmo se não estiver no seu 100%, o Departamento Médico acabou liberando o atleta, e acredito até, ontem eu estive no coletivo do Metropolitano, o Abel, muito se falou também da possibilidade do Alessandro ir para o setor de meia cancha, mas o Abel no coletivo em momento algum utilizou o Alessandro no setor da meia cancha ontem. Foi uma experiência que ele fez no jogo contra o Cristina, mas ali a vaca já tinha ido para o brejo, né, já era tarde, o Metropolitano já perdia o jogo por 2x0. É, e não sei se até de repente porque não deu certo, e porque ele fez isso também lá em Criciúma, terminou o jogo com o Alessandro jogando no setor de meia cancha, e também não deu muito certo lá em Criciúma, ele tentou novamente aqui em Blumenau perdendo o jogo, não deu certo, e ontem no coletivo ele não esboçou nenhum tipo de, né, dimensão que poderia utilizar o Alessandro no setor de meia cancha. Então, ele volta com o Júnior Fel, o Juliano Mineiro está mantido no setor de meia cancha, e a única dúvida realmente, porque o Maurinho até foi preservado do coletivo, né, é se ele utiliza o Edmar, que esteve no coletivo, ou se ele vai utilizar o Maurinho. Aí a opinião do setorista, de quem acompanha o dia do clube, vai o Maurinho, por quê? Porque se ele precisar e o Maurinho vier a sentir, ele não vai deixar o Maurinho no banco de reservas, vai utilizar o Maurinho, por exemplo, no segundo tempo, e vai ter queimar duas alterações se o Maurinho vier a sentir. Ele deve começar. Agora o time precisa criar oportunidades de novo, né, e convertê-las em gol. A gente falou muito da ausência de um jogador que pudesse fazer a diferença, ser o pensador, o armador da meia cancha, camisa 10 do Metropolitano, mas a bola chegou, né, no ataque. Para atacantes, para o Juliano Mineiro, para o lateral, ali, muitos tiveram a oportunidade de fazer gol, não fizeram. E lá atrás, como dissemos há pouco, aconteceram os erros de forma seguida, o que não pode nessa reta final da competição. Então, tem que fazer o que não fez até aqui no campeonato. Agora, você que acompanha o dia a dia do clube... Um bom resultado passa por não errar amanhã, né, Minosso? Também. Você que acompanha o dia a dia, os treinamentos, qual é o ambiente de clube, a expectativa para esse jogo, ou você já sentiu que tem gente jogando a toalha? Olha, Minosso, por parte dos atletas, até porque são profissionais, ainda não deu para sentir isso por parte dos jogadores, até porque matematicamente existe a possibilidade da classificação. É claro que ficou difícil? Ficou. Mas se os próprios jogadores não estiverem acreditando nesse momento, fica, né, aí ficaria muito complicado para tentar buscar alguma reação. E tem mais, existe mais uma situação, né, Minosso, que o grupo absorveu muito bem. Se o Metropolitano, por exemplo, perde amanhã, cumpre tabela contra o Joinville no outro domingo, e aí são praticamente, aí, três meses, quatro meses, quase, sem, né, futebol. Apresentação, inclusive, Minosso, até para já adiantar aqui para os telespectadores da TVL, a representação do Metropolitano vai ser no dia 26 de junho, visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, se acaba no domingo que vem, né, se acaba no domingo que vem o Campeonato Metropolitano, só no dia 26 é que essa rapaziada vai se representar, e, aliás, inclusive, boa parte dessa não deve ficar no Clube Atlético Metropolitano. Com certeza a barca vai, 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 né, zarpar com muita gente. Até pela própria questão financeira, né, eu conversava com alguns diretores, essa semana mesmo já, é, reuniões e reuniões, né, exaustantes, para ver o que se vai fazer, Minosso, em relação à questão financeira, né, jogadores que têm contrato com o Metropolitano, o Maurinho até o final de 2015, o Reinaldo até o final do ano, até o final de 2014, o Reinaldo, o Washington que chegou agora, né, e o Junior Fell, esses os titulares, né, e o Junior Fell que é do clube, é um zagueiro que é do clube, também fica, né, por final do ano. O Davi já estaria negociado com o futebol do Paraná, não deve ficar no Metropolitano, e outros jogadores aí já estão sendo sondados. A pergunta agora do telespectador, o Alessandro, o capitão, que é um jogador importante, tem contrato até o final do campeonato catarinense, e aí, né, o jogador tem muito interesse em permanecer na cidade de Blumenau, inclusive já comprou um imóvel para permanecer aqui na cidade de Blumenau, mas vai ter que ir também para aquela conversa de bastidor em relação ao próprio salário, porque são três meses sem nenhum tipo de receita, somente a receita do próprio sócio-torcedor, para que o Metropolitano possa manter o plantel. É, mas isso é um assunto que, imagino, seja abordado na sequência, é claro que os dirigentes já trabalham fazendo o planejamento, mas acredito que o jogo deva estar focado, né, aliás, o grupo deva estar focado no jogo neste sábado, e a expectativa até a última rodada do campeonato. É claro que se não for uma vitória no jogo contra o Figueirense, aí, para o Metropolitano, o campeonato acaba neste sábado. Vamos ao hexagonal do campeonato catarinense de futebol, que também já vive a sua fase aguda, né, nós tivemos rodada agora no meio da semana que passou, a Bahia venceu o Atlético de Birama por 2 a 0, o Brusque perdeu de virada em casa para a Chapecoense 2 a 1, e o Marcílio Dias aplicou uma goleada histórica, 6 a 1 sobre o Juventus de Jaraguá do Sul, vitória na semana do aniversário do Toro Brunil, que completou 95 anos de fundação agora na última segunda-feira. É o clube mais antigo em atividade em Santa Catarina, o Marcílio Dias, da cidade de Itajaí. A classificação do hexagonal, que vai apontar para o melhor colocado à vaga à Copa do Brasil, e os dois últimos vão para a segunda divisão. Marcílio Dias e Chapecoense lideram com 9 pontos, o Brusque tem 8, Havaí e Juventus 7 pontos, o Atlético de Birama é o Lanterna, apenas 3 pontos. Está difícil a reação atleticana, invertendo, né, agora a ordem dos jogos, com a abertura do retorno neste domingo, todos os jogos começando às 4 da tarde. Vamos conferir aí os jogos deste domingo, do campeonato catarinense, fase do hexagonal, que estão denominando também de Copa Santa Catarina, Taça Santa Catarina. Atlético e Havaí em Ibirama, Juventus e Marcílio Dias na cidade de Jaraguá do Sul, Chapecoense e Brusque na cidade de Chapecó, na Arena Condá. Uma reunião entre os dirigentes do Juventus e alguns jogadores motivaram descontentamento no elenco. Uma das saídas foi o pedido de demissão do técnico Milton Dó. O presidente do Juventus quer voltar atrás, quer conversar com o técnico para ele continuar no comando da equipe. A verdade é que o Juventus corre um risco de rebaixamento, sim, pela ordem dos jogos aí na sequência. Acho que está mais próximo do rebaixamento o Atlético. É, e você colocou uma situação importante em relação a treinadores, os únicos dois treinadores que permanecem do hexagonal é o treinador da Chapecoense, o Gilmar Dalpozo, e o Guilherme Aculha na equipe do Marcílio Dias, que são os dois que lideram o hexagonal. Os demais quatro clubes que estão brigando para permanecer na primeira divisão de Santa Catarina, todos eles já fizeram a troca de comando e o último, é claro, foi o Milton Dó. Mas, Minosso, dentro do que a gente observou e viu os jogos aí e as equipes, falando em qualidade, acho que não adianta, se pode ficar o Milton Dó, se pode ficar o Milton Dó, qualquer treinador que vier para tentar salvar a pele do Juventus vai encontrar muitas dificuldades. Inclusive na semana passada, para a gente até fortalecer as informações, o supervisor, o gerente de futebol do clube, diretor de futebol, quem estava comandando futebol, simplesmente largou o barco, foi embora e disse, olha, aqui é um clube profissional com estrutura de amador. Acabou indo embora e deixando, mais uma vez, o Juventus lá numa situação muito complicada. Por isso que eu falei aqui que o Juventus parece fazer companhia ao Atlético. Quando há problemas internos, a tendência é que a coisa se complique ainda mais. Marciano, nós estamos chegando na reta final de alguns campeonatos regionais, termina a fase de classificação, por exemplo, no Campeonato Paulista. Os jogos estão marcados pela 15ª rodada para este domingo. Destaque para Santos e Palmeiras, o clássico em São Paulo. O Corinthians, que está fora, é o único dos grandes que não classificou, cumpre tabela diante do Atlético Sorocaba. O São Paulo joga em Ribeirão Preto, frente ao Botafogo. E o Palmeiras tem, como dissemos, um jogo contra a equipe do Santos. Então, são os jogos importantes deste final de semana. Em cada chave, lá em São Paulo, classificam-se dois, restam duas vagas pendentes ainda para a classificação. Então, o Corinthians não segue adiante no Campeonato Paulista. Vamos ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que também tem definidos Vasco da Gama, Fluminense e a equipe do Flamengo. Tem a possibilidade da Cabo Friense classificar. Cabo Friense, que joga neste domingo com o Flamengo. Boa Vista tem uma possibilidade remota de classificação. Os jogos também começam às quatro da tarde, neste domingo. O Vasco joga com o Duque de Caxias. Às quinze e quarenta e cinco, o jogo começa um pouquinho mais cedo. O Botafogo e Nova Iguaçu. Mas o Botafogo só cumpre tabela. É outro dos chamados grandes aí do Brasil, que está fora da fase aguda do seu campeonato, o campeonato regional. Vamos ao Rio Grande do Sul, porque lá já terminou a fase de classificação e começam as quartas de final, neste final de semana. Inclusive, com o jogo hoje, no Rio Grande do Sul, destaque para a partida no Estádio Centenário, às dezenove e trinta, Caxias e Veranópolis. No sábado, Internacional e Cruzeiro em Novo Hamburgo, Brasil e Novo Hamburgo em Pelotas. Jogos que começam às quatro horas. No domingo, na Arena Grêmio, Grêmio Juventude. Se der empate, decisão por pênaltis. O vencedor, não precisa dizer, segue adiante nos cruzamentos do campeonato do Rio Grande do Sul. Esta semana também tivemos jogos da Taça Libertadores de América com brasileiros em campo. Na semana passada, só o Atlético venceu o seu jogo. E essa semana, o Atlético e o Botafogo levaram a melhor. Vamos conferir aí. Nesta quinta-feira, Cruzeiro, dois defensores, Sport também dois. Situação complicada do Cruzeiro, agora na tabela de classificação. O Atlético venceu o Universitário do Peru por 3 a 0. O Universitário é o único time participante da Libertadores deste ano que não venceu ninguém e nem empatou. Portanto, é o único que não somou pontos. Bolívar, um Flamengo, zero, foi na quarta. Na quarta também, New Olds Boy, um Grêmio também. Um Grêmio lidera o grupo, seis, com oito pontos. O Atlético empatou em casa, um a um, com o Nacional do Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho perdeu o pênalti e converteu o outro. E o Botafogo, como dissemos, venceu em casa o Independiente Del Valle por 1 a 0. Tem condições tranquilas porque ele dera o grupo de passar adiante na Taça Libertadores de América. Já emendando, vamos à Copa do Brasil que teve rodada neste meio de semana, inclusive com a estreia do representante de Santa Catarina. Nos jogos desta quarta-feira, Jota Maluceli, um vitória também, um Londrina, dois, Criciúma, zero, Vila Nova, um, Bahia, um, Bahia de Feira, zero, Corinthians, dois, resultado que classificou direto o Corinthians para a próxima etapa. Nesta quinta-feira, São Bernardo 1, Paranaclube 1, Horizonte 3, Fluminense 1, nesta quinta-feira, lá no Ceará. Foi um resultado surpreendente esse, né, Marciano? Com certeza, né? Até porque eu acompanhava boa parte da partida e no início, o Renato Gaúcho dizia o seguinte, olha, vamos tentar fazer o 2 a 0, eles estão com vontade de ir lá no Maracanã, jogar lá no Maracanã e a gente vai tentar deixar eles aqui no Ceará. Então o Renato meio que menosprezou a equipe do Horizonte e o Horizonte faz 3 a 1 para ser o Fluminense. O problema é realmente, Minos, é que o regulamento da Copa do Brasil ele dá uma certa vantagem para quem faz gol fora de casa. O Fluminense fez um gol fora. Então precisa de fazer 2 a 0, um resultado que seria normal o Fluminense fazer 2 a 0 para cima do Horizonte lá no Maracanã e esse gol fora, acho que acaba dando uma salvada na pele do Fluminense que se faz 3 a 0 o Horizonte e aí ficaria um pouco complicado para o Fluminense. É uma situação complicada, mas significou o Criciúma que perdeu lá no Estádio de Café para o Londrina por 2 a 0 e no jogo de volta no mês que vem em Criciúma precisa ganhar o jogo por exemplo 2 a 0 para levar para os pênaltis. Exatamente. Porque 3 a 1, por exemplo, dá a vaga aos Paraná. Eu confesso que eu não entendi muito bem a do Criciúma, Minos, porque o Criciúma foi com um time misto para jogar lá na cidade de Londrina, né? Abriu mão da Copa do Brasil pelo Campeonato Catarinense de Futebol mesmo que o Criciúma, Minos, se a gente for ver a classificação, ele perdesse, mesmo que ele perca para o Joinville no final de semana, ele ganhando o Figueirense ele praticamente estaria classificado para a decisão, né? Não foi tão time misto assim, foi o mesmo time que jogou aqui com o Metropolitano, inclusive com o Luka, foi substituído durante o jogo. Se você ver a ficha técnica aí estava o time principal lá do Criciúma. Acho que o Criciúma até o próprio jogador, o Ezequiel, saiu dando uma entrevista dizendo, olha, não foi o resultado do comportamento. A equipe jogou melhor e acabou tomando dois gols e aí... É, achei que falhou o goleiro no segundo gol, demorou muito para cair, mas vamos ver, a força do torcedor do Criciúma e do Heriberto o Ezequiel a gente conhece e de repente o Criciúma até possa reverter essa situação. Agora está em uma situação muito complicada porque o Londrina, né? Tem um projeto lá, você acompanhou o Londrina no ano passado na Série D, tem um projeto muito forte lá e sempre está formando grandes equipes. E agora tem por trás a família Malusselli também. Com certeza. Isso é sinônimo de investimento grande. Sinônimo de investimento e chegada de bons jogadores. Marciano, tem rodada nesse final de semana aqui em Brumanal do Campeonato Amador, né? Uma rodada incompleta porque um jogo foi transferido para o dia 30, no outro domingo. Vamos conferir os jogos do campeonato promovido pela Liga Blumenau no Mense de Futebol neste domingo 3 da tarde. Tupi, Grêmio e Itopavazinha lá no Carlos Barbosa Fontes em Gaspar e a Faiaza Branca é o outro jogo do domingo das 3 horas. 4 horas Atlético e Itopava e Águias no Guilherme e Enzi. O jogo que foi transferido Horizonte e Salto do Norte. Você, a Rádio Blumenau tem acompanhado esses jogos, né? Exatamente. A gente está fazendo a cobertura dessas partidas inclusive no domingo até vender o nosso peixe aqui estaremos cobrindo o Atlético e Itopava contra a equipe do Iagas Águias, né? Que ele tem uma parceria com o Floresta de Pomerode porque, né? Para o técnico espectador Pomerode não tem campeonato Amador nesse ano devido à falta de recursos. E já fizeram campeonatos fortes lá. Era a referência, né? O Água Verde acabou pegando o CNPJ do Iafa para jogar o campeonato da Liga Blumenauense e o Floresta acabou pegando o CNPJ do Águias. Então, né? Se a gente for, né? Colocar o pingo no I é quem está jogando é o Floresta e o Água Verde Pomerode. Inclusive, vai ser um jogão para quem puder acompanhar lá no Atlético Pava o Rafael Schmitz é o zagueiro do Floresta tem um forte investimento na equipe do Floresta e vale o título da chave A. Quem vencer está na semifinal da competição, né? O Atlético o Águias joga pelo empate Floresta o Águias Floresta joga pelo empate se empatar é o campeão o Atlético precisa vencer o jogo para conquistar o título da chave B. Já na chave A tem um jogo cancelado o Horizonte vai jogar só no dia 30 contra a equipe do Salto Norte mas está muito próximo realmente do o Salto Norte está na briga acho que vai ficar entre Salto Norte e o Tupi de Gaspar para ver quem fica com o título da chave A. Os dois campeões da primeira fase porque aí na sequência a gente tem os jogos de volta zero tudo a pontuação os dois campeões já garantem vaga na semifinal. Agora é bom lembrar isso já é tradição que nos jogos do futebol amador em Blumenau e na região a presença de público é sempre algo certo com certeza e até porque tem jogadores aí como você citou Rafael entre outros que vestiram a camisa de clubes profissionais e que agora dão do seu talento para o esporte amador inclusive o atleta tem um atleta chamado Joe que foi campeão com o Figueirense na Copa São Paulo de futebol júnior em 2010 se eu não me engano agora eu não recordo bem certinho a data exata ele era o camisa número 10 do Figueirense naquela situação o Emerson Maria que era o treinador que foi o campeão da Copa São Paulo de futebol júnior ele hoje veste a camisa do atleta topal está jogando na segunda divisão do futebol paranaense informação que eu recebi lá nas Itopavas no sábado onde a gente teve também cobrindo uma parte do atleta faz diferença um jogador diferencial um jogador estilo profissional isso que enriquece realmente o campeonato aqui da nossa cidade bom, vai começar também neste final de semana o campeonato da divisão especial de futebol de salão e o Falcão deu uma declaração esta semana que não veste mais a camisa da seleção brasileira está contrariado com a administração da confederação enfim é triste por falar em jogador importante é claro que a gente sente falta de um cara que nem o Falcão que tem muito por dar para a seleção inclusive começa o campeonato da divisão especial neste sábado vão jogar 19 horas Jaraguai e Lages às 20h15 em Blumenau no ginásio da DERG a DERG e Tubarão o Joinville a crona recebe a equipe de Joaçaba e na segunda-feira no comprimento da rodada às 20h15 o Floripa futsal diante da Chapecoense Rio do Sul e Concórdia novidades na ERIG para esta temporada muitas você também vai acompanhar aliás, neste sábado a Blumenau transmite o jogo exatamente sábado a partir das 8h da noite a gente vai estar fazendo a cobertura dessa partida estreia do nosso futsal dentro do campeonato estadual um campeonato um pouco diferente não tão bagunçado como nos outros anos um campeonato um pouco mais curto termina antes da Copa do Mundo antes de iniciar a Copa do Mundo já termina o campeonato estadual para o segundo semestre deve ter uma outra competição organizada pela Federação Catarinense a equipe de Blumenau diferente dos outros anos esse ano aposta um pouco mais na experiência trouxe o Aladão que começou aqui nosso futsal blumenauense o Marcel também está de volta também um jogador experiente jogadores que já rodaram o mundo muito experiente o Marcel jogadores que já rodaram o mundo do futsal então é essa mescla da juventude do ano passado com a experiência desses atletas realmente fazem com que a equipe venha muito forte para essa competição desse ano esperamos realmente que e o público também se faça presente para acompanhar o nosso futsal 20 horas e 15 minutos ao início da partida lá no ginásio da Associação Desportiva Ering e um jogo já jogo difícil contra a equipe de Tubarão que já disputou Liga Nacional de Futsal mas tem um forte investimento também da região lá da cidade do sul do estado você falou em algumas mudanças na fórmula de disputa do campeonato agora na equipe além da volta desses jogadores experientes aí tem algum atrativo um diferencial qual é a proposta da D. Ering para essa competição olha menor essa equipe da D. Ering a gente tem acompanhado já por diversos anos o nosso futsal daqui da cidade de Blumenau tem uma base muito forte sempre consegue estar revelando jogadores todo ano aparece um ou outro jogador que sai da sua base para a disputa do campeonato estadual uma pena ainda que essa nossa equipe não se conseguiu investimento ainda para se disputar a Liga Nacional que é o xodó do futsal brasileiro nesse momento é uma pena mas é sem dúvida nenhuma tem jogadores o próprio Ron Cagli que começou aqui depois saiu teve passagem por outras diversas equipes no futsal brasileiro o Rafael Peixoto que é um fixo diferenciado tem diversos jogadores e essa vinda do Dão e do Marcel realmente acabam contribuindo para se chegar naquele ponto de equilíbrio era uma equipe jovem que nos momentos que precisava de certa experiência não tinha menos e dessa vez a equipe a supervisão de futsal acabou buscando jogadores para fazer essa mescla com a juventude porque a juventude da equipe da D. Ering os jogadores da base realmente são o diferencial da equipe Blumenauense Marciano muito obrigado é um prazer estamos à disposição muito obrigado eu que agradeço pelo convite Marciano Regis é repórter mas neste sábado às 8 da noite ele vai narrar ao lado do Robson Sidral pela Rádio Blumenau Arca da Aliança o jogo a D. Ering Tubarão pelo Campeonato Estadual de Futsal e no domingo 4 da tarde Atlético e Topava e Águias pelo Campeonato Amador da Liga Blumenauense de Futebol eu estarei ao lado do Belmiro Avancini e do Amaury Pereira com o plantão do Juliano Russi para Metropolitano e Figueirense neste sábado 4 da tarde se você tiver opção pelos nossos amigos colegas de outras emissoras da rádio fica também a dica do pessoal da menina com o Luciano com o pessoal da Rádio Nero Ramos também um grande abraço a todos bom final de semana e bom jogo sorte ao Metropolitano diante do Figueirense Tchau Tchau Tchau